e começando mais uma sessão spoilers aqui de sangue se a oito vamos verificar o que que tem programado para a próxima atualização e bater um papo sobre coisas além da atualização como futuras novidades então seja todos bem-vindos a mais de canal do ney de sangue se a oito bora lá então inicialmente vamos falar aqui sobre o nosso gestalt né que ele apareceu aqui no jamiel não eu não encontrei nenhuma replay aqui com o nosso gestalt se você se encontrar aí galera eu dei aqui me expliquei aqui mas deve ter sido bem pontual e o que isso quer dizer que a galera do jamiel top place não gostaram aí do desempenho dos testes caso eles despertarem né é do gestalt isso aí é uma coisa muito chata tá com expectativas bem positivas aí referente ao gestalt inclusive já tenho aqui a minha análise eu achei ele mediano porém nos duários galácticos ele é mais interessante porque a gente tem condições de fazer banimento ele tem alguns cautas também que incomoda bastante o gestalt mas é isso infelizmente gestalt não apresentou-se uma prioridade de cr aí para o top play que pode ser também analisado para quem ainda não despertou ele tá certo que pode economizar talvez umas chaves misteriosas e tal para tentar pegar aí o possível camos divino então se vocês não viram minha análise aí do gestalt eu vou deixar aí nos cards também porque agora nós vamos falar é da nossa próximo ser que a comandante pandora ela não está aparecendo aqui e não foi anunciado que ela vai aparecer na semana que vem então a comandante pandora deve ser daqui duas semanas aparecer para gente vulgo última semana aí de sangue ceia né deixa eu ver a próxima atualização dia 22 deve aparecer na semana do dia 29 né pelo menos o que foi spoilado não deve ter ela talvez ela apareça no corte semana que vem e tal né nosso comandante pandora mas como já trouxe feedback para vocês ela não tá sendo muito banquista pelos chineses não vamos ver se no global vai repetir igual aconteceu aí com gestalt tá certo é se vocês ainda não viram minha análise dela do desempenho do interesse da galera do chinês eu vou deixar nos cards também é falando agora dos spoilers spoilers vocês já sabem né galera quem que vai ser o nosso próximo banner óbvio né é o nosso camo sapuri beleza inclusive já tem vídeo do canal aqui do guia do camo sapuri eu falo aqui sobre vantagem desvantagem estratégias de cosmos alguns combos os principais cautas né do nosso camo sapuri então se vocês ainda não viram esse vídeo eu vou deixar nos cards né o lance esse é que além desse banho a expectativa fica mais pelo o próximo CR que é o de dezembro que vai ser aí a nossa é o nosso CR do camo divino ele ainda é muito bem que está aí pela comunidade e obviamente ele o camo sapuri e que despertar o campo de vinho vai dar um upgrade absurdo tá o campo de vinho tá muito legal foi o vídeo anterior todos esses aí eu vou deixar nos cards também para quem não viu mas o o camo divino eu não eu tentei procurar a empresa no Jamiel mas a galera Jamiel não jogou na final né então vou procurar nos duérgios galácticos e ver se ele vai aparecer nos duérgios galácticos se eu encontrar aposta aí no fim de semana também né e semana que vem no servidor de teste deve sair aí o mundo divino pode ser qualquer momento é esse fim de semana mesmo mas eu acho que semana que vem deve sair o mundo divino temos ainda nenhuma informação sobre ele tá certo todos esses vídeos a gente manda comandante Pandora ficará nos cargos agora vamos falar dos eventos da semana que vem então não tem muitos eventos inéditos porque os eventos de quando é o banner inédito é referente a ele então que que a gente vai ter modo história né o modo masmorra do camo sapuri que dá para pegar mais pacote de gemas pacote de fragmentos de livros azuis também beleza então é isso aí é uma coisa que vai para vir com ele quando vem também é esse esse banner né inédito a primeira vez também aparece para gente o roda da importúnia então esse aí é um outro evento que tá meio que confirmado para semana que vem também que vem quando vem banho inédito e quando vem banho inédito também a gente tem aqui o aplicativo da loja GT então eu costumo às vezes esquecer né metade das vezes pelo menos eu esqueço então se eu esqueci na próxima semana vocês podem lembrar de chegar aqui no pacote da GT né que vai ter um pacote free que a gente consegue pegar uma gema e mais pacote de flores diariamente de quarta a terça-feira na semana do camos sapuri ok não esqueça de resgatar aqui também caso eu esqueça de lembrar beleza então é isso referente aos eventos do da próxima semana uma outra coisa que terá também na próxima semana é a skin do camo sapuri não temos aqui é spoilado a skin do do camo sapuri mas é uma skin que ainda não dá para saber em que tipo de evento que ele vai aparecer o que que acontece nesse no camo sapuri vamos ter alguns eventos algumas novas skins talvez duas ou até mesmo três skins novas semana que vem uma e-mail que será do camos sapuri se a só que aí ele poderá vir em algum dos dois eventos que você tá ou ou não é semana que vem vai ser resetado aqui a a medalha do lutador né medalha de cavaleiro então a gente deve receber se eu não me engano é semana que vem é que reseta sem resetar vai ter aí uma nova skin aqui tem várias opções aí de skin que poderia ser inclusive a do camo sapuri né uma skin nova que poderia entrar aqui poderia vir a skin flip né que eu acho que não poderá aparecer porém também foi foi lado que a gente vai ter o evento da pedra do lune e que pode ser a rotação de skins talvez possa ser a skin do do camo sapuri aqui e se vir aqui vai ser uma outra skin do medalha do lutador né que a gente vai ter confirmação mais na terça-feira que deve poder soltar o nome aí das skins então é isso é esse o que que acontece que essa aqui muitas vezes vem skin ss a x nova né que poderia aparecer e a skin flip poderia ser a skin normal do camo sapuri se vir ao campo sapuri na medalha do lutador ou na skin flip aí vai vir outras skins aqui também mas é isso teremos aí pelo menos duas novas skins porque duas novas que não né teremos pelo menos se aqui for pelo campo sapuri teremos duas novas skins porque aí a do medalha do do cavaleiro caso reset semana que vem vai ser uma skin inédita para gente então referente a conteúdo da próxima semana seria isso né muitos eventos mais voltados aí para o lançamento do campo sapuri vai ter também o treinamento do campo sapuri também que é um outro evento que vem quando chega uma unidade nova outra dica que eu vou passar aqui para vocês é quem for dar tira aí no campo sapuri não tá dando tira aqui no afrodite divino que eu acho melhor não esqueça de trocar esse fim de semana aí para você dar as 40 diários economizar 5 gemas no campo sapuri que é o que eu estou fazendo não estou dando tira aqui no afrodite divino então eu vou trocar aí amanhã né sabadão domingo troca e aí você vai ter mais 5 gemas no campo sapuri além das 5 gemas que você vai vir essa troca também lá no na próxima troca limitada você já vai economizar 10 gemas aí no campo sapuri tá ok então galera referente as novidades seria isso né sobre as previsões aí também da comandante pandora é deve ser aí na última semana do mês mesmo tá e o que restou apenas especulação né sobre o evento surpresa como inspecção do santuário né tem um bom tempo aqui inspecção do santuário não aparece então ele pode aparecer aí para a gente como evento surpresa que a gente daria uma boa valorizada na semana ficamos combinado assim então vamos testar então agradeço muito aí quem participou do vídeo tanto com like quanto com sua viu quanto também com algum comentário e compartilhar isso ajuda demais vamos testar e amanhã a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui E aí E aí E aí E aí